O Discipia descendo no caminho de Maô Os dois dias conversando a respeito de Jesus Os dois dias muito tristes com tudo que aconteceu E só pareceu Jesus, mas ele não conheceu Os três dias já vão junto, Jesus assim perguntou E quem você vai falando, o Discipia se respondeu Hoje completa três dias que mataram o filho de Deus A viagem continuava, Jesus com eles seguia Chegaram lá na aldeia, pra onde o Discipio ia Jesus passando adiante, mas o Discipio descia Fica com nós esta noite, porque já termina o dia Jesus entrando com ele, naquela moradia Ou seja, em volta da mesa, um pão ali em descia Mas quando Jesus deu graça, o Discipio conheceu E aquele era Jesus, mas ele desapareceu A pior maneira que Deus te abençoe